Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu sei que seria importante para a Hannah e para a Beth se nos reuníssemos e pensássemos nelas Oh, olá. Parecem estar demasiado amiguinhos Pumba! Efeito borboleta Desculpa-me, disseste alguma coisa? Ah, não me ouviste? Fazia muito barulho na vagaria Parem! Mike, vai ver a cabana dos convidados, aquela de que te falei Sim, sim, claro Tu ouviste aquilo? Mas que raio é que tu tens vestido? Aqui está o bilhete de tida para o mundo, espíritos Ah, mas tomem atenção, oh Josh, ele é um trapaceiro Bem, se é assim que vamos brincar Jess? Jess! Então, diz o seguinte Para comunicar com o mundo dos espíritos, deve libertar-se de preconceitos, perder inubições e Submeter-se de forma geral à vontade de outros, sublimando todos os seus desejos aos caprichos do mestre espiritual Que serei eu E se não me diz aí? E todos os presentes irão despir o seu vestuário segundo a minha vontade Chris, vá lá, isto é sério Eu estou a falar a sério Ah, Caluda, vamos experimentar Sim, por favor Ok Vamos lá ver o que acontece Ashley, como és uma recém-convertida, quer ser a nossa médium de hoje? Meus amigos, sejam muito bem-vindos Hoje em ser mais uma vez aqui com vocês, X-Boy PT Para darmos início a mais um grande episódio aqui do nosso Until Dawn Até amanhecer Eu espero que vocês estejam a gostar Meus amigos, caso estejam Considerem deixar aquele grande like Muito, muito obrigado, muito obrigado de coração Partilhem o canal também Estou a apressar exatamente porque nós temos aqui coisas para decidir Amigos, coisas muito sérias Por isso, amigos, venham daí então Muito obrigado pela vossa presença Espero que vocês estejam com grande saúde Assim como a vossa família, amigos e todos que estão no vosso coraçãozinho Bem-haja e muita saúde para todos vocês Ok, meus amigos? Agora o resto é partirmos aqui para as nossas decisões Que poderão mudar a vida de todos nós aqui neste acampamento Se assim posso dizer Venham daí, meus amigos Está aí alguém? Bom, será que vamos ser sérios ou brincar? Talvez um pouquinho de brincadeira Também não faz mal a ninguém Será que é o Pai Natal? Se me consegues ouvir, dá-nos um sinal E-mail, e-mail Um sinal de paz Ou um sinal de stop Se vocês não vão levar isto a sério Ok, ok Pois realmente agora já chega Já chega Agora é para falar a sério Aí, seja Espera aí Estou a sério? É sério? H? Estou a escrever? Espera Como é que é possível? Estou a... É Ana? Eu juro que está a mexer-se sozinho Foda-se Sério? Está a mexer-se sozinho? Não sei O que é que significa isto? Temos de descobrir Quem é que está a pedir ajuda Oh, calma amigos Que até eu já estou Com os pêles em pé Vamos perguntar Quem é que está do outro lado Quem és tu? Só espero que não seja o Pai Natal Ok, S E? S T É? Sister? Irmã? Irmã? Qual irmã? É a tua irmã? Isso não interessa qual é a irmã Deve ser É uma das duas Qual das irmãs é que é? Ai, estás preocupado com isso? Então, mas nós não temos preferência por ninguém Por nenhuma das irmãs Por amor de Deus Vá, vamos pronto Da esquerda para a direita Quem É que está a falar connosco? Hanna? És tu? Bom, isto é uma brincadeira de mau gosto, não é? Meu Deus Realmente, às vezes, falha a rede Josh Tu estás Estou bem Tens a certeza Nós podemos parar Não Meu Não faz Quero ouvir o que ela vai dizer Não sei por onde começar Pelo início, não? Se for mesmo a Hanna Bem Podemos descobrir o que aconteceu nesta noite É o espírito da Hanna Desculpem Nós vimos lá cair E acreditamos que tenha morrido Deixa-me pensar O que é que vos aconteceu? Então, mas eles nunca chegaram a descobrir Hanna Também lamentamos, claro Temos saudades tuas Queremos saber o que aconteceu Podes Dizer-nos O que aconteceu? B E Traído? T Betrayed? R Oh, não Não estou a gostar Betrayed, traída O que significa? Está a mexer-se? Meu Deus K I L L Assassinada Assassinada Nós nos matámos Foi só uma partida Acho que Tem calma, ok? Ui, meu Deus Agora é que eles começam a Agora é que a porta está o seu rabo Pergunta o que aconteceu É a única forma de descobrir-nos Depois começaram com a brincadeira Não foi? Aquela brincadeira estúpida Ai, meu Deus Ok Até nós já nos estamos a sentir incomodados Bicho Hanna, quem foi? L I B Library, biblioteca Talvez algo na biblioteca daqui B R O O Prova, há provas? Na biblioteca Ai, meu Deus Vocês estão malucos, pá Meu Deus Parem já isso, parem já isso Vão comer um cachorro quente Uma coisa qualquer Não, isto é uma treta Não é possível Não, não é possível Jorge, eu não sei o que é que está a acontecer Pois só Eu não sei Não sei se esta história De brincarem comigo Vai ajudar-me a ultrapassar o meu luto Ou coisa assim Mas eu não estou a gostar Nós não estamos a brincar contigo Só se eles estão Não, tu é que pediste para jogar Ei, tem calma A culpa não é da arte Eu não preciso disto neste momento, ok? Vocês estão a mentir Não, nós não estamos a mentir Está bem? Não, rapaz Não está bem Deixou Deixou dar uma volta Agora se Deixou dar uma volta Isto foi marado O ponteiro saiu a voar da mesa Pois, mas Mas estavas a fingir É isso, matriz do caralho Eu não estava a fingir Mas temos de fazer o que ela disse Temos de vasculhar a biblioteca Bom, isto está-se a tornar sério, amigo Isto está-se a tornar muito sério E eu estou completamente incomodado Mike, caminho para a cabana Às 23 e 22 Mas será que ela está bem? Desculpa, amigos Onde é que ela se metiu? Onde é que ela se metiu? Será que foi levada? Também se ela tivesse caído Ela estava aqui Não Onde tu meteste Isto Não tem piada Pois não tem, não Isto não tem piada nenhuma mesmo Será que devemos seguir as pegadas? Mas não existem pegadas Ah, ah, vá lá Jess Amiga Será que está Amiga? Ai Correio que parca Quase que me borrei nas calças com essa Quase morrasto Eu acho que fiz qualquer coisa Eu acho que fiz qualquer coisa Eu acho que fiz qualquer coisa A sério, meu Será que dá para ir lá outra vez? Jess Amor Paixão da minha vida Ai, paixão da tua vida Paixão da tua vida Vai lá Paixãozinha da tua vida Meu Deus Amigos, até fiquei com mais tosse Por amor de Deus Que susto Que cagaço Meu Deus Meu Deus Não tem piada nenhuma Prometo que não vou matar-te Assim que te... Oh meu Deus Olha essa cana do caralho Essa sua obra binária Estou sobe tão bem Não, não Vais pagá-las Tens de vir isto Tens de vir isto Olha, olha É que eles estão... Tu gravaste aquilo Olha para a tua cara Estava assustado, Jess Não podes simplesmente surpreender as pessoas Estamos no meio da floresta Pois não, pá Estamos de acordo com o rapaz, meu Se enviares isso a alguém Ai, meu Deus Amigos, é que eles estão a brincar tanto Quando for a sério Ninguém liga Não fazia ideia Que tinhas um grito tão querido E tão feminino, Michael Meu Deus Parece que uma pessoa Não conhece alguém totalmente Até fazê-lo borrar-se nas calças Até ver, as minhas calças ainda estão limpas Ah, é mesmo? Yeah Vais ter de esforçar mais Estão limpinhos Um desafio, ah? Então, espero que estejas preparado Pois estás prestes a sentir os meus truques telecinéticos nas tuas calças Mas está-nos a ver com a visão de infravermelhos, é isso? Está-nos a ver com a visão de infravermelhos? Caraças, meu Caraças, onde é que isto... Estão tendo de orientação As tribos indígenas acreditavam que... Ah, ok Isto já cá estivemos, amigos Já sabemos o que é que isto O que é que isto se trata Agora Temos ali uma queda d'água E eu tenho... Temo que se viermos por aqui Não vamos conseguir ir para a queda d'água Certo? Não vamos conseguir coar Ai, 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 ai Foi daqui que nós viemos, foi? Ah, é O que é que vai acontecer? Foi daqui que nós viemos? Digam-me que sim Digam-me, por favor Que foi daqui que nós viemos Está-lhe o carro? Não, por acaso Não foi daqui de onde nós viemos Bom, é melhor irmos para a queda d'água, amigos Não sei Não sei se temos 10 caminhos para escolher Se vai... Se todos os caminhos vão dar a rumo ou não Não sei, amigos Sei que... Então, e se calhar E se escolhermos o caminho errado? Por cá, por cá Por cá, por cá Temos com o totem Com o totem de... De orientação, não foi? E suamos para o caminho errado Amiga, por acaso, gosto do miga Amiga, estamos completamente perdidos Amiga, estamos completamente perdidos Amiga, 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 amiga Amiga, 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 amiga Amiga, amiga Perguntaste-me 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 Muito bem É, deve ser um esquilo voador, é Fia-te na virgem E não corras, não Acredita que é um esquilo, sim Oh, meu Deus Sempre que a ponta é, pá Não viste? Olá Está aí alguém? Ah, eles vão te responder mesmo Mike Se vocês quiserem fazer mal Eles vão mesmo responder Fui-te despertar a fera, meu Bicho Afinal, era um alce Marrena Também podia ter corrido para o lado oposto Para quem é que ele veio correr para o nosso lado? Amigos, nós estamos aí por aqui Mas eu estou a pensar no outro caminho também Da mesma maneira que há bocado Estávamos aí pelo outro caminho Estava a pensar neste É sempre assim Mas estamos a chegar à cabana, certo? Encantador É tal e qual o que descreveste, Michael Amigos A cabana? Adoro-a Sim Amigos Talvez, caso consigamos Vamos lá atrás então Pode ser que haja qualquer coisa importante Espero que concordem, amigos Pode ser que tenha Que haja realmente Algo de extrema importância lá atrás E andar também não faz mal a ninguém O pior é se vamos desta para melhor Se algo inesperado acontece e depois olha Estamos tramados Tramadíssimos Bom, aparentemente Está tudo a correr bem Ela não está com muita vontade de vir Mas acho que é melhor ela não ficar aqui sozinha Será que é o outro caminho Um caminho alternativo para Para lá ir dar, amigos? Será? Vai dar exatamente ao mesmo sítio? É para aqui ou para ali? Espera aí Eu já estou baralhado Mas havia um caminho aqui à direita Não havia? Oh, oh, oh Hmm Se calhar deveríamos ter seguido Logo para a cabana E ter esquecido este caminho Se calhar Quem sabe Estamos ao mesmo caminho Certo? Oh, meu Deus O que é isto? Oh, meu Deus Isto não vai dar bom resultado Será que ainda dá mais pipa atrás ainda? Ai, caraças Deixa-me prevenir Porque isto vai Ah, não Pronto, ok Pronto Estamos mais felizes Pronto, pronto, pronto Pronto, pronto, pronto Calma Calma, calma Jess, calma Ao menos Viemos aqui trabalhar Um bocadinho os glúteos Vamos por aqui Para este lado Parecia que tínhamos Dois sítios Para Para escolher Amigos mais lá à frente Mas aqui isto vai dar O Tem aqui alguma coisa Para apanhar Para ver Ok, ok Pronto Assim ficamos mais tranquilos Amigos Sabemos que é exatamente Por aqui que temos que ir E que nada Ficou para trás Nem nada Nem ninguém Que é o mais importante ainda Ok Estamos a chegar lá perto Apesar daquela reina Amigos E outras coisas As quais nem sabemos Do que se trata Não é? Fazem barulho Por todo o lado Apesar disso Vê-se pouco que a vida Salvase aqui perto de nós Ou aqui na floresta Tirando aquela reina assassina Ou alce Ou viado Como queiram chamar Mas é um alce Um alce ou uma reina Ok Estamos quase Estamos quase Está bem Jess Ela nem diz nada Será que é aqui? É esta a cabana Presidencial? Não Não acredito Não amigos Não é isto Ainda não é isto Estamos a meio caminho Por amor de Deus Não É impossível ser isto É impossível ser isto É impossível ser isto Ai 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 Caraca Que era aquilo Que eu nem vi Amigos Fechei os olhos Que era aquilo Meu Deus Nem consegui O cagasse foi tanto O susto foi tanto Que tive que fechar os olhos Meu Deus Que é isto? Que é isto? Não sei se queres saber Que é isto? Que é isto meu? Que é isto? Estava aqui Estava aqui Alguém A bulha Será um urso? Será o super-homem? Será o homem Da entrega Das bolas de Berlim? Não Ai Quem é que fez isto? Que horrível Mas quem é? Coitado Não se vai safar Caracas Mas estes animais São enormes E gigantescos Estes animais são gigantescos Quem é que atacaria Um animal destes? Está a sofrer tanto Pois temos que Já não falta muito Já não falta muito Para sofrer tanto Opa Foge Foge Oh meu Deus Mas que carai foi aquilo? Soge Soge Olha o meu forte Ali mesmo Ali mas que mais Chega aqui Salta maluco É um urso Só pode ser um urso É um urso Só pode ser um Se calhar É um super-urso Arriscar para lutar Eu acho que é um tubarão Só pode Ai Amigos Não consegui ganhar no botão Viram? Chantice E alguém vai morrer não? Já não tira o mal Do controlador Vai 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 Fecha a porta Entra para a janela Ai O que é o que eu vi aí? Ai Ajuda 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 E agora quem? Acabra a porta Vamos reagir Eu sei Agora vamos correr os dois Peguei o chave E abre isso Oh meu Deus Ai conseguimos Meu Deus Nossa Senhora Da Caramelinha O quê? Tiveste Oh tretas Não 100% 100% 200% Mas também não fez Se andam nem nada As cortinas Sinto-me como se tivesse corrido A maratona Eu acho que corremos Era um urso? Sim Tem que ser Aquilo foi muito rápido Ainda vais à janela Olha Aquilo não vai entrar Sem ser convidado Prometo Por que estás tão confiante? Porque Tenho a certeza De que os ursos Não sabem abrir portas de cabanas Ai A sério? Eu já os vi a abrir portas de carros O quê? Onde? Na internet Sério? Ok Bom Mas isto não é internet Ok É vida real E prometo que nada Seja lá o urso Ou o que quer que seja Vai abrir a porta da cabana Ai agora vai abrir Queres ver? Acho que tens razão Agora a porta vai abrir Ai Ai que é desta que vamos para melhor Quase Típico Ai meu Deus Isto não é o chalé acolhedor Que me prometeste Mike Sim Tem alguma corrente de ar ou isso certo? Bom Temos uma lareira A corrente de ar é o menor Dos vossos problemas Acredito eu E acreditamos nós Amigos Sim Até a lua Sim Ok Sim madame Ai ele disse madame Bom mas isto não é Não há tempo para rir Tentar acender a lareira mesmo Caso seja um animal Não se vai aproximar Pois e agora E os A toia e ignição Bom Isto vai exagerar a luz ambiente Até mas isto ainda tem Mas será que não dá para pensar Como é que aquilo ainda tem bateria Caso seja a bateria Como é que as baterias No frio Ainda por cima no frio Bom Enfim Aqui há gato Agora Falta a lareira É isso Não é luz Vai vai Pois deu Pois deu Deve haver uma falha no circuito Ou algo assim Ah tu tens uma falha no circuito Adoro O que é que ela se esqueceu Não me digas que perdeste qualquer coisa No caminho para aqui Queres ver A carteira Os brincos O que é que se passa O que é que se passa O certificado de nascimento Não Ai para o telefone Vai para o caralho Se escuta o telefone meu Deve tê-lo deixado cair lá fora Não vão lá fora por favor Mas ela já perdeu o telemóvel lá Mas este é tipo O quarto este ano Ok Ok Bom Eu ajudo a procurá-lo Oh meu Deus Eu acho que me lembro Onde é que o telemóvel caiu Amigos Quer dizer me lembro Foi lá para trás Ok Por favor Não sejam estúpidos E deixem-se estar em casa Está bem? Ósforos Finalmente É desta que acabará a pena Tens estado mortinho Para usar essa frase Desde que chegámos Não tens? Elegra Ah ok Deve estar toda úmida Mas pronto Aí só com o fósforo? Só temos um fósforo? Uma massagem nos pés? Seria bom Para quê? Para as feridas? Bom Se eu tivesse a devinhar Já não se mete tal Com as feridas Madame Simplesmente Não sinto nada Ainda Amigos Eu não consigo Esquecer o facto De termos vindo para aqui A correr Largámos os bofs Lá fora Para chegar aqui Porque estávamos a ser Perseguidos Não sabemos bem Se era um tubarão Se era um canguru Ou Se era o homem das bolas de Berlim Não sei bem O que é que é Não sabemos Aliás Nenhum de nós sabe E eles agora estão aqui Parece que Afinal não é nada Isto daqui É muito Pesturbador Algo de errado Belantear-se É isso mesmo Ela estava à espera De outra coisa Pois porque ela vai Ela vai ficar um bocadinho Mais aerosa Não é Sinto que estamos A ser vigiados Não gosto disto Jazz Sério Não há azar Não gosto Mesmo disto Ok Assim seja Ah caraças Ele estava a ver É isso Cuidado 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 Pode levar com um tronco Na cabeça Será que está alguém lá fora Será que está alguém lá fora Ai cai Já está As persianas foram para a Pérsia Foram Ora Onde é que ficamos Desculpa Ah Desculpa Acho que estou um pouco assustada E está a dificultar uma concentração Claro claro A gente compreende Olha Eu acho como uma bomba sensual E sempre cheia de confiança Mas não tens confiança Não é isso Lá no fundo tenho que te confessar Sou mesmo uma tipa insegura Típico É típico É típico Ok vamos confortar a rapariga Mas pronto Jazz Deves estar a brincar comigo Tu és uma brasa Maior brasa Do que aquelas estão a arder ali Ah Tu não fazes ideia Sei pois Tu és como eu e toda a gente Somos todos inseguros Mas Sabes como tratar de ti Até podes dizer que é uma fachada Mas É autêntico Sim Talvez saiba Sim Eu vi alguma coisa lá na janela lá atrás A sério Sim Se é porra Chega aqui O porra que era escusado não é Mas pronto Talvez Talvez eu também saiba tratar de ti Sem dúvida que quero que tratem de mim Opa Onde é que fizeste o dodói Onde é que foi o dodói Amigos Não sei o que dizer Mas isto é um animal Ou é o que Isto que me está A ver da parte de fora Entrou Ai meu Deus Ai caraças que agora é que eu ia fazendo xixi na quaker O que foi aquilo Agora por acaso Ok vamos lá ver Já por favor Ai eu não ia Quer dizer eu ia Mas não ia assim com esse Com essa atitude Que tu tens Eu apanhava aí um pau Uma faca Ou sei lá Uma trilhadora Uma coisa qualquer Ah e vais ficar lá Eu estou a ouvir música Mas há bocado não tínhamos música O que é isto? Ai 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 Isto vai dar treta É ai ai Mike É ai Entra 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 Aí alguém partiu Meu Deus Não vais Não vais Não vais Amigo Não vais Não vais Mas vais-te aqui Não é? O telemóvel É o telemóvel dela É o telemóvel dela Tem uma mensagem não? Não tem uma mensagem Se virares de costas Não tem mensagem O teu telemóvel Ai veio a voar E vocês acham isso normal Como é que pode ser? Não sei Só sei Que veio pela janela E se calhar tu também vais pela janela A gente para o outro lado não? Caralho Puta que os pariu O que? Se calhar Aqueles grandes cabrões Seguiram-nos até aqui Para nos darem baile No momento em que as coisas Estavam a aquecer Ai não acho Nós Isso Ai Ai Que a janela Sim cabrões É para vocês Sei que vocês Mas maluca Mas maluca Só podes Vá para dentro rapariga Não vão Não vão Foder-nos o momento Não Ele só te vai matar Vamos foder Ouviram bem Vamos fazer Sexo E vai ser Escaldante É Com esse frio vai Pois nós Vamos Ai meu Deus Ainda por cima está a tiçar o Quer que esteja lá fora Por amor de Deus Tranca a porta Tranca a porta Tranca a porta Rapariga Ai 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 vai lá que não tenho ninguém em casa Acredito eu que não Eu acredito que não tenho ninguém em casa Achas que as irmãs estavam Ah pá eu avisei Eu estava a avisar Não sei sequer que estejam a tentar comunicar Ou não Ashley biblioteca da cabana Washington Às 23h14 Quase à meia noite Eu avisei A Jess já se foi Pronto Agora já não faz nada O Josh ficou muito assustado com a sessão Só se vê lá nos anjinhos Achas que não devíamos ter falado nas irmãs dele Meu Deus que susto Sim mas Não íamos falar com espíritos Talvez tínhamos exagerado Talvez Mas aquilo pareceu bem real Isto também parece bem real Acho que sim Olha Isto foi muito real O que é aquilo? Será um botão? Porquê que seria um botão? Boa pergunta Deve carregar nele? É um botão exatamente para carregar nele Para pressionar Alguém queria que vocês pressionassem Foi feito para isso Uma sala secreta Inacreditável Será que estamos no meio de um filme? Espero que seja uma comédia romântica Só mesmo os Washington para terem passagens secretas em casa Se calhar nem sabiam que existia A cabana é muito antiga É possível? Então Calhar era dos donos anteriores Não, 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 não Creed, biblioteca da cabana Washington 5 minutos mais tarde 23 e 19 Cavalheiro E assim está bem Com câmaras, meu Deus Estamos a ser vichados Será que isto é encontrada? O que? O que é que encontraste? Amigos, será que elas não morreram logo E foram capturadas e trazidas para aqui? Para dentro desta sala? Bom, eu não estou a perceber já nada disto Vou levá-las e sangrá-las Porque nem porco Exfolar-lhes as suas pálidas peles macias 16 anos, porra Esperei 16 anos pelas fofinhas Ana e Beth Oh, isto é sério amigos Isto é sério Isto é sério Meu Deus Será que vamos dizer a verdade Ou será que vamos tentar protegê-la Amigos, não sabemos bem Eu acho que a sinceridade Epá, mas Ela vai ficar completamente Maluca Bom, ela tem que saber Ela tem que levar isto a sério O que? Chris, o que é isto? Acho Eu acho que é tal coisa Que o jogo do copo me sindicou A pista? Sim, é uma carta Deixa-me ver É uma ameaça Chris, isto é grave Temos de encontrar o Josh Agora Meu Deus Meu Deus Pois, mas onde é que o Josh está? Alguém sabe Aquilo fechou novamente? Aquilo fechou? Pobre Que macabro, meu Que macabro Josh Estás aí, Josh? Neste caso não é Josh É Josh 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 Será que ele está cá em cima? Josh? Amigo, estás aí? Epa Sério? Josh O que é isto? Uma caixa de óculos? Caixa dos óculos da Ana Ok Eu sei porque eu uso óculos, amigas Como podem ver Então é fácil Muito fácil de 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 perceber O que é que está a fazer tanto barulho lá em baixo Meu Deus O que é que está a fazer tanto barulho lá em baixo? Bom, já sabemos que não é aqui O Josh não está cá Deve estar cá mais em baixo Bom, então Prontíssimo Para despregar uma partida Não? Ainda por cima Num momento destes Tão complicado Sim, que ele ficou transtornado Ele ficou bastante transtornado Com aquela situação O que? O que? Caraca, vamos levar um Vamos levar outro Querem ver? Isto não vai correr bem Achas que alguém queria mesmo Magoar a Hannah e a Beth? Se for verdade É uma História marada Bicho E vocês amigos Acham que é verdade Ou que é mentira? Ou que é uma brincadeira De muito mau gosto? Vai com calma Chris, vai com calma Está bem? Por amor de Deus Peço que tu vais com calma Ele e as velas e os cheiros Há bocadinho era um cheiro Agora é uma vela Estive a pensar Sobre uma coisa Que com a Sam O que? Um ano Tipo um cartaz Procuras Como os dos Wester Sabes? E? E Sam Também sentiu Que estava a ser perseguida Alguém lá fora? Não E agora Achas que temos um criminoso A fazer-nos companhia Na montanha? Ouvi uma mensagem No Atendedor de chamadas Que encontrei E Era um sargento A dizer que um tipo Tinha fugido da prisão E Ele não podia fazer nada Para ajudar Como assim? Ele disse como se fosse Como um aviso Alguém lá fora, amigo Que está Bem, lembraste daquele gajo De que falei? Espera, espera Qual gajo? O gajo que ameaçou Os Washington Ele disse que queria Pegar fogo à cabana Como vingança E Encontrei aquela carta Do psicopata Chris Se esta é a tua maneira De me fazer sentir melhor Podes ir passear Opa O que é isto? É o Josh? Foi o Josh Foi da cozinha Josh 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 Ashley Ashley Quer dizer, agora a porta fechou-se Abre a porta, Ashley 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 Estás bem? Eu Vou Isso Isso Ash 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 Ai Ai Ai, é um tal palhaço maluco Será que é este? Ai Mas isto é o que? É um ser vivo? Quer dizer, ele está vivo Estão andando se mexia, não é? Será que é este que também deu cabo da Da Jess? Meu Deus, ele conhece perfeitamente a casa E será que é este o tal que ameaçou os Washington? Meu Deus, que loucura O que está a acontecer aqui? O doutor? O que é que você está aqui? Desculpe, lá estavam os buques abertos Mas O que era aquilo que estava ali em cima da secretária? Vou mostrar-te umas fotos de pessoas que são tuas conhecidas E de quem gostas Quem gostamos? Talvez não gostes tanto delas quanto finges gostar Talvez não gostes Isto é um exercício de sinceridade Qual é a pessoa que preferes em cada par? Não tenhas pressa As respostas são importantes Nossa, doutor Você gosta de criar discórdia, não? Já deu para perceber Então, mas Nós gostamos Então, mas nós fazemos parte do grupo, é isso? Josh, Sam Opa Opa, Sam Aqui Emily Não, por acaso até prefiro Matt Apesar da Emily agora estar um bocadinho melhor Mas eu acho que ela foi um bocadinho Indelicada com ele E não gosto muito das atitudes iniciais dela Mas pronto Aqui O Chris é brincalhão Mas um bocadinho mais até Ashe um bocadinho mais reservada Mas vamos para a Ashe agora Pronto Apesar do dia conhecermos pouco Aqui Oi Oi Vem ao tal E escolha Bom Deus a tenha Porque ela já se foi E nós avisámos-la Nós avisámos Os dois Aqui prefiro quem É assim Enfim Pronto Só por respeito às senhoras Pronto A escolha é difícil aqui Neste grupo 2 A escolha é muito difícil Ah, pois é Eu já estou a perceber, doutor Você quer criar discórdia Pois é Já deu para perceber Que ele quer criar discórdia Pois é Já deu para perceber Aqui estamos a escolher Dois que não foram Que nós não escolhemos Os quais não foram escolhidos Anteriormente E aqui Escrever o Chris Ou o Mike Pois já deu para perceber Onde é que estamos a entrar Vamos para o Chris Pronto Então está com alguma coisa Na garganta, doutor? Ora, diz-me Não Nesse tal joguito Em que estás tão empenhado Quem é a pessoa Que mais detestas? Mas porquê que temos Que testar? Nós não testamos ninguém Simplesmente Temos que escolher alguém Para avançar Senão isto Paramos aqui, doutor Não é? Paramos aqui o jogo Podia haver uma opção A dizer É pá Avançar para a frente Porque assim é injusto Temos que escolher alguém Senão É pá Qual é o O intuito De aqui estarmos Nesta aventura Prontas as pá Emily Pronto Não é Amigos Não é pronto Ou menos pronto Demais para o teu gosto A falta de confiança Manifesta-se muitas vezes Como excesso de confiança Pensa nisso Será que não se assemelha A ti? Já acabou o tempo Doutor, é isso Pronto, obrigado Fica para a próxima Pena, que pena Que pena Retomaremos em breve É uma pena realmente Agora que estávamos a fazer Progressos O que é que ele tem aqui em cima Da secretária Meu Deus Aguenta-te Estamos a considerar um Bom, amigos Ficamos então por aqui Não vos deixo sequer Porque depois já sabem Que no episódio anterior Iremos também ter estas cenas Dos capítulos Que passaram Até agora Por isso não há necessidade De estarmos ali A prolongar realmente Aquela visualização E amigos O que é que vocês estão a achar Eu estou a adorar Eu espero que vocês também Meus amigos É pá Infelizmente já tivemos aí Uma baixa Uma fatalidade A Jess já se foi Para os anjinhos E vamos ver Realmente temos também O Josh E a Ashley Em apuros Nós também Depois ficámos em apuros O Chris Bom, não sei o que é que está a acontecer Amigos Eu espero que vocês desse lado Simplesmente estejam realmente A gostar Tanto ou mais do que eu Ok amigos E caso estejam Considerem como sempre Deixar aquele grande like Muito obrigado Eu agradeço de coração E partilhar também o canal Com todos aqueles Que vocês sabem Que tanto ou mais Que nós amam este maravilhoso Mundo de videojogos Ok? Amigos Desejo-vos muita saúde Não só para vocês Mas para a vossa família Amigos E todos que estejam No vosso coraçãozinho Muita saúde Ok? Joguem muito E sejam felizes Até à próxima Fui Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti